Oi, eu sou o Breno Lobo, eu trabalho na gerência de gestão e operação do PIX no Banco Central do Brasil e eu vou falar para vocês sobre o PIX e sobre o Open Banking, focando aqui no papel do iniciador de transação de pagamento. Esse é o ponto em que o PIX e o Open Banking se encontram, é o iniciador de pagamento como participante do PIX, é uma modalidade de participação dentro do PIX que vai ter que ser um iniciador, lembrando que quem é o iniciador, é uma coisa importante, que aí vem lá da resolução BCB nº 80. Existe o iniciador puro, que é a instituição que faz exclusivamente esse serviço de iniciação, todas essas instituições precisam ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, e se elas são autorizadas pelo Banco Central do Brasil, elas têm que cumprir uma regulação mínima, estabelecida na resolução BCB nº 80 e são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Mas também outras instituições já autorizadas pelo Banco Central do Brasil, elas podem prestar o serviço de iniciação de pagamento. Então bancos tradicionais podem ofertar esse serviço, instituições de pagamento, financeiras, enfim, qualquer outra instituição autorizada, se quiser pode também prestar o serviço de iniciação. Então a gente costuma falar do iniciador puro, que só está no sistema financeiro para prestar esse tipo de serviço, e outros iniciadores que prestam outros tipos de serviço, detêm conta, mas também querem prestar esse serviço de iniciação. Então é importante deixar isso bem claro. E por que que a gente está trazendo o iniciador para dentro do PIX? A gente vai trazer muito mais modelo de negócio, vai trazer muito mais inovação e isso significa muito mais competição no âmbito do PIX. Esses iniciadores têm uma capacidade de criar modelos, de iniciar transações por meio de interfaces com a usabilidade muito melhor para os clientes e por isso a gente está trazendo esses iniciadores como potenciais participantes do PIX. Então agora vou tentar explicar para você como é a experiência do cliente hoje no PIX e como poderá ser transferir potencialmente quando tiver o iniciador dentro do PIX. Então vamos imaginar hoje que eu estou fazendo um PIX por meio de uma chave PIX. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar meu telefone celular, vou fazer o login, vou no ambiente dedicado ao PIX e vou fazer uma transferência por meio de chave PIX. Vou digitar a chave PIX, ou dar um token no meu celular se eu já tiver ali a chave PIX do usuário do recebedor gravado e pronto. Os recursos saem, são debitados da minha conta e são creditados na conta do usuário recebedor. Como potencialmente pode funcionar um serviço de iniciação de pagamento para esse caso de transferência? Um exemplo aqui é a transferência entre pessoas. Eu estou fazendo uma transferência, eu tenho que abrir o aplicativo do meu prestador de serviço de pagamento para fazer essa transferência. Potencialmente, como vai poder acontecer? Por exemplo, eu posso estar na interface de uma rede social, eu posso estar na interface de uma outra instituição, de um iniciador que não é a instituição na qual eu tenho conta, um agregador de contas, por exemplo, um WhatsApp, por exemplo, se o WhatsApp quiser ser um participante do PIX, Facebook, Instagram, qualquer rede social, se eles quiserem ser iniciadores e participantes do PIX, que são exemplos de potencial. Então eu vou estar naquela interface, eu não estou na interface do meu prestador de serviço de pagamento, eu estou na interface do iniciador. Então a partir da interface do meu iniciador, o começo é exatamente o mesmo. Eu só não preciso sair da interface do meu iniciador para abrir a interface do meu prestador de serviço de pagamento. Naquela interface, eu vou poder ter a opção de fazer um PIX, quando eu fizer essa opção, quero fazer um PIX por meio dessa interface do iniciador. O iniciador vai abrir uma janela, tela de consentimento, apareceu ali na interface do iniciador, eu dou OK. Quando eu dou OK, existe um redirecionamento entre aplicativos dentro do meu telefone celular, que automaticamente já abre o aplicativo do meu prestador de serviço de pagamento, já na tela para eu autenticar e confirmar a realização daquele pagamento. Então tem um redirecionamento, o que acontece nesse redirecionamento? O iniciador de transição de pagamento vai na interface do detentor da conta, vai na API padronizada do OpenBank disponibilizada pelo detentor da conta, consome aquela API e pede. O prestador de serviço de pagamento inicia o PIX no nome do Breno, no nome do usuário pagador, que ele deu o consentimento para eu fazer isso. Então o detentor da conta pega as informações, aí também está tudo disciplinado no regulamento, na regulação do OpenBank, as informações necessárias para que o usuário pagador possa se autenticar e confirmar na mesma tela, né, para não ter uma experiência ruim. Então ele passa a interface do meu prestador de serviço de pagamento e autentico, né, eu boto uma senha, a senha que eu preciso autenticar um PIX normal ou uma biometria, um reconhecimento facial, depende do que o detentor de conta oferece, tem que ser a mesma, tá? A mesma que eu faço um PIX para iniciar a partir do aplicativo do meu prestador de serviço de pagamento, tem que ser aqui também, autentico, quando eu autentico e confirmo, redireciona automaticamente do aplicativo do meu prestador de serviço de pagamento para o aplicativo para a interface do iniciador. Então eu volto para a tela em que eu estava inicialmente, então passa a ser uma transação muito mais fluida, né, assim, uma experiência do WhatsApp, por exemplo, vai ficar bem concreto e digamos aqui que eu seja cliente do Banco do Brasil e eu tô conversando, eu, Breno, tô conversando com minha esposa e preciso transferir cem reais para ela, que eu vou pagar a pizza de hoje, pra, se eu tiver, e ela tá fora, né, tô conversando ali pelo WhatsApp pra ela, ó, a pizza deu cem reais, preciso transferir cem reais. Hoje o que eu preciso fazer? Eu preciso sair da minha conversa com ela no WhatsApp, tenho que entrar no meu aplicativo, eu tenho conta no Banco do Brasil, né, entro na, 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 no aplicativo do Banco do Brasil, faço o login, vou no ambiente do PIX, escolho transferir por chave PIX e dou um toque lá, né, no nome dela, pra fazer a transferência por chave PIX. Se o WhatsApp quiser participar do PIX, vai ter uma opção de PIX dentro da conversa, né, como tem hoje, anexar foto, anexar áudio, anexar vídeo, anexar localização, anexar, sei lá o quê, tem um bocado de anexo lá dentro do WhatsApp, vai ter anexar, dentro da opção de anexar vai ter lá o simbolzinho do PIX, vou fazer um PIX pelo WhatsApp, eu clico no PIX do WhatsApp, já entra a tela de consentimento, eu quero dar o consentimento pro iniciador, pro iniciador do WhatsApp, dê o consentimento, quando eu faço isso, eu não preciso sair da minha conversa com minha esposa pra abrir o aplicativo do Banco do Brasil, fazer login, entrar no ambiente dedicado ao PIX, ele já vai redirecionar pra parte da autenticação e confirmação, aí eu só preciso botar lá meu dedão, né, fazer minha biometria, que é o meu caso particular, autentiquei, confirmei na, no, 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 na interface do Banco do Brasil, automaticamente redireciona pra interface do WhatsApp, voltei pra, ok, transação concluída, voltei pra conversa com a minha esposa, tá lá já o comprovante, aqui, o comprovante 100 reais já tá na sua conta, tudo ok, você vê como a experiência do consumidor, a experiência do cidadão fica muito mais fluida quando tem um iniciador aqui na jogada, né, é esse tipo de inovação, eu tô falando um caso, né, é esse tipo de inovação, pode ser, sei lá, rede social, já ouvi gente falar em, em, pessoal que é gamer, né, tá jogando lá joguinho, e você precisa comprar alguma coisa, você pode, se a empresa ali por trás do joguinho for iniciador, você inicia um Pix no meio do jogo, né, pra comprar, pra você transformar reais em dinheiro do jogo, né, pra comprar um negócio lá dentro do jogo, enfim, é infinita as possibilidades de inovação e de modelo de negócio, então esse é o caso geral de uma transferência, agora eu vou tentar exemplificar pra você como vai ficar a experiência do consumidor numa compra através de um e-commerce ou de um e-commerce, né, você tá fazendo uma compra ali num aplicativo de compra, no marketplace, num site qualquer, como é a experiência com o Pix hoje? Vamos pro e-commerce, né, que é uma experiência pior do que o e-commerce. Quando eu tô fazendo uma compra no site, é mais simples, né, que eu gero o QR Code ali na tela do computador, eu pego o aplicativo do meu banco, né, no celular, abro, vou lá vender o QR Code, ler o QR Code, faço a autenticação e consigo fazer a compra. Quando eu tô fazendo a compra no meu celular, né, no mobile commerce, né, a gente chama também de e-commerce, e aí é qualquer aplicativo, qualquer marketplace, e até mesmo o browser, né, dentro do celular, eu não gero um QR Code pra fazer um Pix, porque eu tô no celular e eu não tenho como ler aquele QR Code, então o que é gerado é um código que representa o QR Code, então qual é a minha experiência? Digamos, por exemplo, que eu tô comprando, isso já existe hoje, né, dá uma experiência real, tô comprando no iFood. O iFood hoje recebe por Pix, se eu quiser, eu posso comprar por meio do Pix no iFood hoje. Vou usar a mesma, o mesmo exemplo da pizza, só que eu tô comprando a minha pizza de 100 reais no iFood, aí eu continuo tendo conta no Banco do Brasil. A minha experiência hoje é entre lá no iFood, comprei minha pizza de 100 reais, quer pagar como? Quero pagar com o Pix. O que é que o iFood faz? Gera o código QR. O que é que eu tenho que fazer? Eu copio aquele código, saio do aplicativo do iFood, iFood, entro no aplicativo do Banco do Brasil, vou lá no ambiente do Pix, vou no ambiente Pix, copy e cola e colo o código ali dentro. Aí eu dou um ok, ok, recebi a confirmação que saiu o débito da minha conta, entrou na conta do iFood e tô lá. Aí tenho que sair do aplicativo do Banco do Brasil, voltar na do iFood até o iFood processar a transação e dizer ok, é transação processada, ver como é uma experiência. Bom, é uma opção boa de Pix, mas não aquela experiência mais fluida. Vamos para o cenário agora e aí quando eu falo em iFood, pode ser qualquer marketplace, qualquer loja de comércio eletrônico, qualquer aplicativo de comércio eletrônico. Aqui para ter um exemplo concreto. Digamos que o iFood agora quer ser um iniciador. Para o iFood ser um iniciador, o que é que ele tem que fazer? Bater na porta do Banco Central, o Banco Central quer ser iniciador, preciso de uma autorização para isso. Então vai ter que passar pelo processo de autorização, blá blá blá, a gente vai verificar os requisitos que tem lá na resolução do CB nº 80. Ok, iFood agora vou ser iniciador. Ou o iFood pode contratar o serviço de algum iniciador, né? A gente tem essa expectativa que vão ter empresas que vão se especializar como iniciadores para ofertar serviços para diferentes instituições. Mas aqui vamos pegar o caso mais simples, né? Que o iFood ele próprio é um iniciador. Quando eu tô lá, né? Comprei minha pizza, enchi meu carrinho, né? Escolhi minha pizza, tenho que pagar 100 reais pela minha pizza. Quer pagar como? Quero pagar por Pix. Quando eu botar quero pagar por Pix, o iFood, imediatamente o iFood é um iniciador. E o iFood sabe, ele é o usuário recebedor, né? Então ele sabe todos os dados dele, né? Ele sabe qual banco ele tem conta, ele sabe o CNPJ dele, o número da agência, o número da conta, blá blá blá. Então depois disso, o que ele já faz? Ele já direciona, né? Para o aplicativo do meu banco, né? Depois eu falo como é que ele sabe o aplicativo do meu banco. Ele já direciona, né? Eu não preciso, eu tô na na interface do iFood, quero pagar com Pix. Quando eu clico o Pix, ele não precisa mais gerar aquele código QR para eu copiar. Ele já vai na parte da autenticação do Banco do Brasil, né? Então já tá lá, ó. Breno, você quer transferir mesmo 100 reais pro iFood, CNPJ, tal, 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 tal. Autentico, confirmo, ele sai da interface do Banco do Brasil, já volta para a interface direta do iFood, já botando lá, concluído, já dá o comprovante que foi concluído, ok, uma experiência muito mais fluida, não preciso sair do iFood, não preciso entrar no meu app do Banco do Brasil, fazer login, achar ambiente Pix, copiar código, sair do meu ambiente, ver se de fato a transação foi liquidada, já acontece tudo ali na interface do iFood. Como é que o iFood sabe que eu sou cliente do Banco do Brasil? Então a gente precisa imaginar que vai ser um, vai ter um onboarding ali, né? Como tem um onboarding hoje quando eu quero fazer uma compra com cartão de crédito, né? A primeira vez que eu faço uma compra com cartão de crédito, né? iFood, estou comprando um pizza, pagar com cartão de crédito, o que é que eu tenho que fazer? Digitar aqueles 16 números do cartão de crédito, digitar meu nome, como tá lá, data de validade e aqueles três dígitos lá, né? Que estão no verso do cartão de crédito. E aí eu faço a opção, né? Eu posso fazer isso uma vez e se eu quiser eu posso armazenar, porque na minha segunda compra no iFood eu não preciso mais digitar nada. É a mesma coisa aqui no Open Banking, no iniciador. Eu posso registrar um, Breno, Banco do Brasil. Só isso que eu quiser saber. Ah, tem um dado cadastral lá, né? Que eu já me cadastrei no iFood, né? Deve ter lá meu nome, meu CPF e tal, tal, tal. Eu sou cliente do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, o iFood como iniciador, precisa saber a API de quem, a API de qual participante do Open Banking que ele vai consumir. Então ele tem lá no cadastro dele, bom, o Breno é cliente do Banco do Brasil. Ou então eu boto só o Banco do Brasil uma hora e não salvo, né? Se eu quiser eu posso não salvar, dou consentimento para aquela transação e beleza. E aí, na segunda vez, ele vai me perguntar de novo. Eu vou falar, Banco do Brasil, dou meu consentimento. E aí ele vai lá de novo. Sempre eu tenho que dar meu consentimento, né? O compartilhamento de dados, o compartilhamento de serviço, sempre é uma opção do cliente. Ele sempre tem que dar o consentimento no iniciador e depois fazer a autenticação barra confirmação no detentor de conta. Resumindo, a possibilidade de inovação dentro desse processo é muito grande. Eu acho que nem a gente, Banco Central, tem visão de como isso pode chegar, né? A criatividade aí dos empreendedores, dos inovadores, de criar novos modelos de negócio é quase infinita aqui dentro do Open Banking. E quando a gente casa o Open Banking com o Pix, isso se potencializa ainda mais. E esse é o grande objetivo do Banco Central, né? É estimular a inovação, é estimular a competição, é dar efetivamente para o cliente, para ele poder compartilhar, para ele poder escolher com quem ele quer compartilhar. E com isso, fomentar a competição. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até uma próxima.